Música 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 Muito bom dia Bom dia papai Fala comigo seu orugo Fala com tu senhor Caio Como ta missão hoje? A gente ta fazendo uma missão diferente Queremos fazer Caio Tô desviando esse buraco O cara trocou dinheiro Vou passar ao side aqui Igual o Fábio fez Fábio meteu né Título ficou no Brasil Parabenizar o meu amigo Fábio As aulas fizeram efeito Durante essas semanas Mas é da hora né mano Amor demais ver um parceiro ganhar É isso Agora nesse momento estamos indo para a missão do dia Estamos indo buscar alguém Ele é uruguaio Veio diretamente na Argentina Porque eles estavam correndo esse fim de semana No campeonato nacional da Argentina Ao caso de chá para nós da Tiaupe E aí Depois a gente tem que buscar as peças Pneu E é isso Acompanhe Chegamos no aeroporto Tá na hora Já pegamos o piloto do aeroporto A gente está tirando agora As encaminhadas Quando eu chego em casa eu mostro para vocês Nosso projetinho Eu tio pegamos as peças na General O piloto novo aí Que eu vou tentar falar com ele Vamos levar uns pneuzinhos Já vem, né? É que estourou meu talão prazer. Ih, tomando um cafezinho? É, cafezinho pós-almoço, né, Pronto. O que solou, Luciano? Ah, agora vai ter ovo de manhã, hein? Loja 100 patrocinou o micro-ondas. Trocou por arroba? Hã? Trocou por arroba? Troquei. Ah, eu sou o devidor que, tipo, mas, mano, ele não tá alinhado? Não, ele tá assim, ó. Não é com a roda, é com o guidão aqui, ó. A roda é alinhada com o guidão porque eu sei que na hora que eu ando ela tá reta, assim. Sim. Mas o pará não tá assim, ó. Não rola da costela. O pior tá até a roda. Au, au. E vamos receitinho com o CL. Agora de fogão? Dá uma olhada na nave que a gente conquistou. Tá ligado, né? Agora sim. Comeu ovo, de volta à dieta. Porque eu não aguentava mais um misto quente. Qual vai ser o prato do dia, chefe? Hoje vai ser ovo mexido com pão. Pega a visão. Isso daí é novidade. De que país? Esse eu aprendi em Perúço. Caralho, não é isso? Sim. Hoje o filho chora, mãe, não vê? Preciso de um negócio de condição de ficar também. Olha a brilhade. Olha como fica a brilhade dele. A brilhade fica bem legal. Opa. Bem boa aqui a brilhade. Eu acho que vai grudar. Põe um toque, filho. Como que desguda os ovos? Só não deixar suar. Cara, hoje o Hugo vai falar bom dia do pão? Claro. Ah, eu gosto do pê. Todo dia é bom dia do pão. Três bom dia do pão, Jô. Triple egg. Voltamos com mais notícias do Hugo. Cadê meu bumbum, cachorro? Onde o cara tá foda aqui. Ah, cachorro. Onde o cara tá ligado, né, bro? O que você prefere? O que eu prefiro? Uma bala do Arthur. Você tá fazendo Whip já, Arthur? Já, né. O Samuca molhou pra gente a pista? A pista é bom andar por fora, né, pessoal? E aí? E aí? E aí, Samuque? E aí, Samuque? E aí, Reni? Tudo certo? Tudo bem? Beleza? Prazer. Que gosto. Ah, é o... Nico Rolando. O que foi? Tá aparecendo no vlog do CL. Dá um salve, rapaziada. Olha lá. Dá um salve. Só salvinho. Caralho. Tô grávido da Alice. Vamos fazer uma sessão de... De foto? Vou fazer. Grave de jeito. Bom, então vamos antes que seca, né? Uhul. Amigão, que gráfico é esse daí? Esse. De que marca? Teve que olhar e esqueceu? Marca logo. Não, não dá pra esquecer, né? Renova, né? Melhor, né? Que existe. Ensina como que aplica o gráfico da Renova. Caraca, hein? Precisa de muito. Ele quase cola sozinho. Você deixa ele duas horas perto da moto, ele entra sozinho na moto. E aí? E se eu for tirar ele o dia? E a cola vai ficar? Não fica cola. Nada. A peça sai junto, mas não fica cola. Não fica cola. É gentil. A costa está riquinha. É uai. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Ficou preso. Achei que você ia ficar no bolho. Aqui não, né? O da redova não fica nem bolho. Aqui não. É só fazer assim. Ele já cola lá. Deve ter feito transição. Não é? Tá. Vamos fazer. Minha mãe mandou, eu escolhi essa daqui. Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui. Amarelinho? Fechou. Não, eu quero um rosa hoje. De novo? Então o verde. Fechou. Não, o verde eu vou deixar para correr. Tá. Não, é de boa. Ele não está tão girando. Está mais redondona. Tem que tomar cuidado porque ele está livre, sabe? É mais girar porque ele está sem tração. Está muito duro. Provavelmente o carro vai mudar hoje para dar amanhã. Da amanhã está melhor. Mas é de boa. Se não pode ser esse aqui ou esse aqui. Não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 É rápido também Só que daí entra muito rápido pra fazer por dentro ali, né? Vai fazer por dentro Essa tipo que você faz em cima da mesa, pra baixo uma é melhor Mas aí, o que você achou? Foi mais soltado um pouco Durante a bateria foi abaixando bem o tempo E bem solto até Conseguiu mandar uma sessão Mais adaptado? Mas começou a se achar melhor Aí começou a encaixar mais as sessões, muito bom Foi mais constante Mas tá muito patinoso Ah, amanhã vai estar infinitamente melhor A parte lá As duas curvas ali Minha moto escorrega muito Mas eu não tô muito acostumado tampouco Sabe, tô acostumado a mais tracción Sim Eu treino quase todo dia na areia Aí muda tudo Foi bom pro outro treino Caralho, mano Três pneus Tem uma hora que eu fiquei assim, ó Fala cotonete Três pneus 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 Encerrando o nosso dia Nove e meia da noite Chegamos um pouco mais cedo em casa hoje Após o segundo round de trabalho Já jantei Daqui a pouco eu tomo banho Fazer a minha ceia Que é a última refeição do CL do dia Que hoje vai ser um açaí Vamos dar calorias para dentro E aí a gente vai dormir cedo Porque amanhã a gente sai mais cedo que o normal Uma hora e meia mais cedo Porque molhamos o Arena Cross hoje Agradecer ao Frank Galvão Que foi lá molhar a pista para nós Uma salva de palmas para o Frank Amanhã teremos pista úmida para treinar Com isso o que nós devemos fazer? Chegar antes de todo mundo Não é? Não é essa a ideia? Você chegar antes de todo mundo Embora depois de todo mundo Trabalhar mais que todo mundo Que Deus abençoe Nós compramos 911 Amém Então nós vamos seguir nesse plano Certo cachorro? Certo cachorro Fala amém Amém É isso mesmo Então amanhã a gente vai sair bem cedo Tem mais um vlog amanhã O Nico se encaixou bem na pista Hoje nos últimos treinos Amanhã tem mais um girinho Bem leve Hoje eu fiz duas baterias De 12 minutos Uma volta rápida Uma lenta Para não desgastar Porque o que tinha que treinar Já treinamos Semana de corrida É só manutenção Girinho Para chegar na corrida Descansar e com vontade De andar de moto Que é o mais importante Certo? Não é na semana de corrida Que se treina Pega a visão Então é isso Encerro o vlog de hoje Muito obrigado pela sua colaboração Se você ainda não curtiu Esse vídeo Vai embora daqui agora Não fala mais com o CL Mentira Curte o vídeo Comenta Não custa nada meus amigos Isso ajuda a gente A gerar mais conteúdo Para vocês Então deixa seu like Seu comentário Compartilha com os amigos Que você acha interessante No grupo da família Para a galera ver o CL E o Team CL Se inscreva no canal O sininho Ativa o sininho A notificação Porque eu postei vídeo Chega na hora para vocês Certo? Então é isso Um beijo Do Sérgio Muito boa noite E aí E aí